Olá, gente, eu sou o cantor gospel Paulo André. Eu vim aqui hoje falar um pouco da minha vida, da minha história, do que eu passei. Eu me lembro que, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vim de ônibus, Itapé-Mirim. É, saí de um lugar chamado Palmares. Paulo André, você é de onde? Eu nasci em São José da Coroa Grande, uma praia do lado de Maragogi, entre Maragogi e Porto de Galinha. É um lugar maravilhoso. E, quando eu falava que eu era de São José da Coroa Grande, as pessoas falavam, mas onde fica isso? É uma praia bonita. Cheguei em São Paulo, fui morar com a minha irmã, continuei cortando cana, mas compondo, gravando ali, lutando com uma fitinha, para ver se alguém descobria o meu talento. E, um dia, deu certo. Graças a Deus, eu estou aqui testemunhando, falando para você que está do outro lado, me assistindo. Não desiste, não. Ainda que alguém não acredita em você, ainda que alguém diga que você não vai para lugar nenhum, deixa eu te falar uma coisa, fica firme, vai dar certo. Eu tenho certeza do que eu estou falando, que vai dar certo. É só você acreditar, executar, claro, você não pode dormir até meio dia, você tem que correr atrás. Se você correr atrás, alguém corre na frente e vai te ajudar, vai alavancar você. Ah, mas eu não sou conhecido, um dia você vai. Ah, ninguém conhece minha música, um dia vai dar certo. É claro, todo cantor tem o seu momento antes e depois. Eu, como as pessoas me conhecem, que eu falo muito na minha história, no palco, no show, nas igrejas, daquilo que eu passei, eu sofri muito para chegar onde eu cheguei. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, acredite nos seus sonhos, porque seus sonhos viram realidade. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu sonhava em cantar, em compor. e um dia a minha mãe e os meus pais profetizaram na minha vida que eu ia ser alguém diferente da família. Eu tive três irmãos, tenho quatro irmãs, e eu fui o único da família que segui a carreira de cantar, de compor, e graças a Deus estou aqui para contar um pouco da minha história. Tem muitas histórias interessantes, mas tem história também que é um pouco triste. Por exemplo, eu me lembro que um dia eu fui cantar em Fortaleza. Fui contratado por um contratante, não vou falar o nome aqui, foi questão de ética, e era eu e a cantora Shirley. É, Shirley! Shirley é gente boa demais, a pessoa que eu amo, tem um respeito, um carinho fora do comum. E quando eu chego na van, o contratante começou a me humilhar, que eu não ia cantar mais, que eu cheguei atrasado, aquela coisa toda. Gente, do nada, a Shirley tomou minhas dores, partiu para cima do elemento de se ele não cantar, eu não canto. É tão bom quando você tem alguém que acredita em você, que respeita você. E aquele momento ali para mim foi um momento maravilhoso, porque a Shirley não tinha nenhuma obrigação de me defender, de estar do meu lado. E a partir desse momento, eu comecei a admirar, respeitar, a amar a Shirley de verdade. Shirley, obrigado por tudo que você gravou, música minha, por tudo que você já fez por mim. E tenho certeza que você é uma pessoa iluminada por Deus. Não é à toa que você é considerada a rainha gospel do Brasil. Eu te amo. Um beijo para você, que Deus te guarde, te ilumine. E são muitas histórias. Por exemplo, eu estava comentando aqui com os bastidores, eu gosto muito de voar. e um dia eu estou voando no Amazonas, o avião cai no meio do rio. Gente, que loucura foi aquela. Todo mundo começou a ficar preocupado. O piloto olhou para mim e disse, olha, nós estamos com um problema na aeronave, vamos pousar na água. E pousamos na água e todo mundo saiu enleso, claro, com medo. Quem que não tem medo de morrer ainda mais de avião? Estamos aqui, dizendo para você, contando história verdadeira. Todo mundo sabe que eu já fui cortador de cana. Hoje eu tenho 22 discos gravados, já viajei 22 países, mas eu não me esqueço das minhas origens, da pessoa que me indicou para o caminho. Olha, o caminho é esse aqui. Vamos lá. Minha família, principalmente minha mãe, meus irmãos, os meus sobrinhos, foram as pessoas que mais me orientaram, que mais me impulsionaram para que eu seja ou que eu venha a ser. Ou seja, melhor dizendo, entre aspas, o que eu sou hoje. Então, são muita coisa que eu estou resumindo aqui, mas, por exemplo, música que eu cantei e que eu canto até hoje que é sucesso. Cadê o Vaso, o Sapato de Fogo, o Filho da Irmã Maria, o Altar Está Fumegando, Papai Amado, são muitas músicas boas. E aí está vindo mais música nova. Estamos aqui no estúdio agora, eu gravando esse depoimento para você, mas eu estou gravando coisa nova. aguarde, está chegando o Paulo André que vai arrebentar, vai botar o Satanás para correr de macho a ré. Eu já me convidaram para cantar e eu fui, quando eu cheguei lá o cara achou que eu ia cantar música tradicional e eu comecei a cantar forró. Ele mandou um bilhete aqui, a gente não aceita cantar forró. Eu digo, mas o que eu faço agora? E o culto rolando. Era uma igreja com quase 3 mil pessoas e o pastor me manda um bilhete aqui, a gente não aceita tirar o microfone nem cantar forró. Eu digo, mas aí eu só sei cantar forró gospel. E aí continuei cantando e os bilhetes continuam chegando, chegou uns 4 bilhetes pedindo para parar e eu já estava no final. Quando terminou, eu entreguei o microfone, aí veio uma senhora e falou assim, uma tradicional da igreja que o povo respeitava muito, pegou o microfone e falou assim, eu amei esse cantor. Quando ela falou isso, todo mundo começou a bater palma, a gritar, e que a igreja não podia bater palma, que não podia aplaudir, que não podia vibrar. Ela disse, é o melhor que passou até hoje aqui. Aí eu digo, salvei-me à noite. Então, sempre tem alguém que Deus manda para te ajudar, para te dar um incentivo. Eu achei que eu ia sair dali envergonhado. Tipo assim, hoje para mim, hoje não deu nada. Quando eu terminei que entreguei o microfone, que o pastor vem, eu achei, agora ele vai acabar comigo. A senhorinha veio e pegou o microfone, disse, eu preciso falar. Aí todo mundo respeita, porque era como se fosse assim, uma pioneira do trabalho. Ela falou, eu amei esse cantor. Isso é um dos melhores que passou aqui. Eu disse, graças a Deus, que alguém, pelo menos Deus, mandou um anjo para me livrar dessa bronca toda. E isso acontece sempre. Já teve lugar da pessoa tomar o microfone da minha mão. Eu fui uma vez no Goiás, há muitos anos, quando eu comecei a cantar, o pastor levantou, disse, aqui eu não aceito. Tomou o microfone, eu sentei. Aí o contratante veio daquele jeito carinhoso dele, ó, fica tranquilo, tu vai receber o teu cachê. Eu falei, mas eu sei, isso aqui não tem cachê que pague uma vergonha dessa, uma igreja lotada, o cara toma o microfone da tua mão. Aí eu fiquei sabendo, muitos anos depois, que esse pastor queria me encontrar para pedir perdão, se consertar, mas aí ele foi primeiro e eu fiquei por aqui. Cara, a pior fase da minha vida foi quando eu perdi meu irmão. Eu tenho, eu tinha dois irmãos, os dois foram assassinados. E eu me vi numa situação difícil, porque eles mataram meu irmão e correram, foi a polícia que matou meu irmão. e eles foram lá onde meu pai morava porque eles queriam me pegar também. E eu me vi numa situação difícil, tanto é que eu, até hoje, eu não sei aonde meu irmão está enterrado, eu sei o cemitério, mas não sei aonde, porque eu não tive a oportunidade de ir ao velório do meu irmão. E meu irmão foi enterrado na terça, na quarta, eu viajei para São Paulo, que a minha irmã tinha ido visitar, a gente, chego lá, aconteceu essa tragédia, e ela teve que vir embora, foi buscar os dois filhos dela, e aí eu tive que vir com um menino no colo, que é meu sobrinho hoje, é caminhoneiro, graças a Deus, Deus abençoe ele, o Elias, e a minha irmã trouxe a menina. E eu, ela comprou duas cadeiras para eles, e aí eu vinha ocupando a outra cadeira. Isso foi um momento muito difícil para mim, porque eu tive que sair do lugar que eu morava sem saber aonde que eu ia, sem saber para onde que eu ia, com quem eu ia ficar, e foi um momento muito difícil, porque eu não fui no velório do meu irmão. Até hoje, eu, assim, não é que eu me sinto culpado, eu queria ter ido, mas as consequências não me deixaram ir, porque se eu fosse, com certeza, eu ia morrer também. Meu irmão era um cara maravilhoso, mas era aquele cara decidido. Se alguém peitasse ele, ele peitava todo mundo, e infelizmente morreu. e foi um momento muito difícil da minha vida. Um outro momento que eu passei muito triste foi quando meu pai morreu. É uma história assim, tem gente que não acredita nisso. Eu acredito. O papai faleceu, eu fiz uma música. No momento que o papai estava descendo, eu fiz uma música chamada assim, Pai Herói. Acho que muitas pessoas conhecem essa música e falam assim, Pai, meu herói, já faz tanto tempo, mas no teu pensamento escuto sua voz, sua voz. Então, a música é muito, muito forte. Eu não consigo cantar essa música. Todas as vezes que eu vou cantar essa música, me dá um... um nó na garganta. E eu me lembro muito do coro que diz assim, Andei, me transportei, fui na estrada da lembrança, parei e me vi quando criança, amado e protegido por você. Corri para ver o teu retrato na moldura da parede e chorando, repeti por várias vezes, Pai, que saudade de você. Isso é... Desculpa, mas meu pai era um grande amigo. meu pai não sabia ler e meu pai, tudo que eu faço hoje de repente, de música, eu herdei do papai. Papai era um baita de um compositor, um baita de um rimador. E tem vezes que eu estou viajando e eu falo, puxa, ele poderia estar comigo. Mas partiu antes da hora combinada. e eu perdi um grande herói, um grande amigo, um grande pai. Tenho minha mãe que está viva hoje, minha mãe tem 87 anos, e quando eu chego lá, ela fala assim, chegou meu amigo. isso é bom demais, chegou o meu filho que eu amo. Eu sou o filho caçula, e hoje a mamãe para mim é uma referência. E minhas irmãs, claro, todo mundo, minha família, mas minha mãe é a pessoa que eu tenho, devo mais que obrigação. Foi ela que me trouxe ao mundo. Um beijo, mãe. Te amo. Eu fui muito humilhado, muito, muito, muito. Tem um rapaz que trabalha comigo hoje, chama-se Anderson, Dinho, ele sabe um pouco da minha história. Eu fui humilhado por gente grande, dono de rádio, chegava os caras, não, aqui não toca, na Conde de Sazedo, eu fui humilhado com uma caixinha de CD, com 25 CD dentro. Cheguei para entregar para o vendedor, simplesmente ele olhou para mim e disse, eu não vendo porcaria. Dois meses depois, ele estava atrás de comprar mil CD, que era porcaria, que ele disse que não vendia. Em seis meses, nós vendemos um milhão de discos, que é do Altar, está fumegando. Então, eu fui humilhado, só que eu pego isso para mim como uma escola. Ah, não existe isso. Existe sim. Os humilhados, se ele continuar na presença de Deus, ele é exaltado. estar hoje aqui para mim, dentro de um estúdio desse, gravando, isso aqui para mim é um sonho. Eu ouvia falar de vocês, da potencialidade que é vocês, mas eu não imaginava que eu ia estar aqui hoje. Isso para mim é um sonho. Eu me sinto realizado. Se eu morrer amanhã, eu falo assim, eu gravei lá no Jacó, o cara. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu falei no início. Você que se acha exaltado, não deixe no baixo da cabeça, não. Vai para cima. Um dia vai dar certo. Por exemplo, quando eu cortava a cana, essa história é interessante. Tinha um amigo meu que chamava-se Gessino. E eu dizia para ele, Gessino, um dia eu vou ser cantor, eu vou ser compositor, eu vou viajar ao Brasil. Ele dava risada de mim. Acredite, depois de 20 anos, quando o meu CD está fumegando, estourou, eu encontrei o Gessino vendendo cachorro-quente na porta de uma televisão que eu ia dar entrevista, que eu ia me apresentar. E aí, quando a gente chegou de carrão, ele perguntou, quem é o cara? Alguém disse, é um cantor gospel, Paulo André. Ele falou, cara, eu conheço esse cara, eu cortei cana com ele, é meu amigo. E aí, a pessoa veio e disse, olha, tem um cara lá fora vendendo cachorro-quente. Eu disse, eu vi o cachorro-quente, realmente, me deu até vontade de comer um cachorro-quente, compra um para mim. Ele disse, não, ele quer entregar o cachorro-quente na tua mão, porque ele disse que é teu amigo, que é Gessino. Eu disse, eu não acredito que esse cara está aqui. Aí, saí do estúdio, fui lá, abracei ele, ele olhou para mim de longe, disse, eu sabia que ia dar certo. Como? O cara que mais bateu, o cara que mais não acreditou, o cara que mais, não vai para lugar nenhum. E eu disse, caramba, o que você está fazendo aqui? Ele disse, é você, virou cantor. E eu continuo vendendo cachorro-quente. Então, gente, a história é o seguinte, a nossa vida é uma roda gigante, só que a roda, ela continua girando. Uma hora você está embaixo, uma hora você está em cima, mas continua girando. Não humilhe ninguém na ponta da escada, porque você pode pegar essa pessoa subindo a escada, como também você pode pegar a pessoa descendo da escada. E aí você não sobe, só ele sobe sozinho. O que é a dica? Tímido de marré, marré, marré. Você vê esse cara falante aqui, em casa eu sou quieto, mas muito quieto. E eu tento mudar isso dentro de mim, só que trava. Quando eu pego o microfone, eu viro uma fera. Em casa, eu sou quieto, calado, falo muito pouco. Chego na casa da mamãe, benção mamãe, e fico quieto. Eu já, tem hora que me dá um, sei lá, uma vontade de explodir com isso. Eu nunca contei isso para ninguém, cara. Eu tinha vergonha de mim mesmo. Sabe quando você se acha, impotente. Sabe quando você se acha ninguém. Eu sou um lixo, ninguém olha para mim. E um dia eu tive um sonho, o papai chegou, e me deu um mamão, cortou o mamão assim no meio. Eu conto isso, às vezes as pessoas falam, mas isso aí é espiritismo. Pode ser o que for. Eu acreditei. Ele me cortou o mamão, e disse assim para mim, você vai viver desse mamão. E eu entendi que depois o mamão era um CD. Ele deu um pedaço para mim e para minha irmã. Minha irmã não conseguiu administrar, e eu estou aqui até hoje tentando ser cantor. Então, assim, eu tinha vergonha. Até hoje, tem lugar que eu fico muito, muito tímido. Tem pessoas que me acham assim, o cara é metido, não é. A timidez, ela se apavora em cima de mim, assim, que eu só me liberto quando eu pego o microfone. Aí eu viro um girai. Eu tenho esse, eu não sei se é lado negativo, não sei te explicar, mas são coisas que eu não costumo abrir para falar ao público. Eu tinha muita vergonha de mim. Eu tinha vergonha do meu cabelo, eu tinha vergonha da minha cor, eu tinha vergonha dos dentes, tanto é que hoje eu, meus dentes eu vou direto, cuido, porque você não tinha condições de tratar. E quem é que vai, né? Hoje, graças a Deus, Deus me deu uma condição melhor, e eu estou aí, no meio dos grandes, tentando ser alguém. Quando eu comecei a cantar, eu não cantava forró. Eu cantava, eu vou falar o nome dos cantores aqui, eu acredito que eles não vão achar ruim. Cício Nogueira, ao Seu Pires, eu cantava Voz da Verdade, imagina? E aí, um dia, eu estou dormindo, sonhei, eu tocando violão e tocando forró. Aí, acordei já com a música na cabeça, falei, a partir de hoje, eu vou criar um próprio estilo meu e vou cantar forró. Aí, comecei a cantar umas emboladas, mandar fogo o meu senhor, e mandar fogo o meu senhor, manda fogo fulminante para queimar o tentador. Ele é um derrotado, ele é um perdedor, anda dizendo que é crente, dando o ar para o senhor. Ele chega na igreja arrumando confusão, anda vestido de ovelha, mas por dentro é um lobão. E deu certo. Então, assim, eu acredito que eu fui um cara iluminado por Deus para levar essa sacada do forró gospel para dentro do meio evangélico. Fui criticado para caramba, apanhei igual o pandeiro no samba. Mas hoje veio uma galera maravilhosa que em cada lugar que eu vou falar, eu imito o Paulo André. Eu gosto, eu acho legal essa parte, que às vezes a gente chega em um lugar, acha que ninguém conhece a nossa música, aí vem um cara com um pandeiro, fala, olha o que eu canto aqui, Paulo André. E eu, eu acho que, eu não sou um bom cantor, nem um bom compositor. Agora, se me der um microfone, eu ganho a bolacha, porque eu sei fazer o lereado. Ah, na igreja é o seguinte, é o estilo musical, né? Aquele preconceito, que se você, para cantar, tem que ser com o microfone na mão, não pode tirar o microfone do pedestal, não pode andar, não pode gritar, não pode bater palma. Eu apanhei para caramba e apanho até hoje. Só que assim, Deus é tão bom que as grandes lideranças das igrejas grandes gostam de Paulo André. Aí, quando a gente chega, não, fica à vontade, tira o microfone, sapateia, dá lugar, canta sapato de fogo, canta o filho da irmã Maria. Hoje, graças a Deus, eu acho que essa barreira, esse tabu, ele foi quebrado. Mas ainda existe alguém que olha para a gente assim, e fala, isso aí não está com nada. Como não está com nada que os nossos vídeos explode nas plataformas, as pessoas curtem, em todas as plataformas que você imaginar, lá tem uma musicazinha de Paulo André cantando. Então, eu acho que a barreira existe, mas a gente consegue furar ela e sair do outro lado. Eu tenho um pastor maravilhoso, pastor Dilma dos Santos, para quem eu quero mandar um abraço, pastor presidente de Piracicaba, um homem fenomenal, um cara que me apoia em tudo, tanto ele como a pastora Marisa, aonde eu congrego hoje, sou pastor de Madureira, quero mandar um abraço para toda a galera de Madureira, de Piracicaba, eu hoje sou um cara abençoado pelo meu pastor, pastor Dilma dos Santos, liderado pelo nosso bispo Samuel Ferreira, a quem a gente também tem a nossa gratidão e o nosso carinho por essa família Ferreira. Um cara maravilhoso, um ser humano espetacular, que me lançou também junto com a Noemi Nonato, já partiu para a glória, mas o Guilherme foi o cara que botou o meu CD debaixo do braço, saiu em milhares de rádio pelo Brasil inteiro, divulgando Paulo André e dizendo, esse cara aqui vai ser sucesso, toca, e tocou, e eu estou aqui agradecendo a Deus. O Guilherme Nonato foi um ser humano maravilhoso, que apareceu na minha vida, alguém não sabe, mas eu vou revelar uma coisa aqui, o Guilherme Nonato foi quem me deu a ideia de usar chapéu no primeiro disco. Tanto é que todos os discos meus, se vocês olharem anteriormente, tinham chapéu. Foi o Guilherme que estava de chapéu no estúdio, na hora da foto, ele me deu o chapéu e aí ficou a marca, o cantor repentista do chapéu. Então, eu quero agradecer a Noemi Nonato, aos seus dois filhos, que é Risa e Natan, filho do Guilherme, que Guilherme já partiu para a eternidade, mas foi o cara que me levou a ser conhecido também. Ele tem a sua contribuição no Meio Gospel, divulgou Paulo André em todo o estado de São Paulo, vendeu CD como nunca e ele já partiu. Eu deixo aqui a minha gratidão, o meu carinho e muito obrigado por Deus ter mandado na minha vida um Guilherme Nonato. Essa música, essa música é o seguinte, eu tinha vontade de gravar uma música, só que eu tinha medo da reação do público, não do público, dos pastores. Qual música? A música é essa aqui, manda fogo, meu senhor, manda fogo, meu senhor, mande o fogo fulminante para queimar o tentador. Ele é um perturbado, ele é um perdedor, anda dizendo que é crente, dando a paz do senhor. Ele chega nas igrejas arrumando confusão, anda vestido de ovelha, mas por dentro é um lobão. Quando eu mostrei esse refrão, o cara falou assim, grava com pandeiro que vai dar certo. E aí eu fiz essa música, explodiu, aí fiz outra. Fiz uma que fala assim, o crente falador, tenha dó Jesus, tenha dó Senhor, prepare e leva aquele crente falador. E a música explodiu, eu fui parar num programa de televisão do Silas Malafaia. Uma música top. Então, eu também tenho esse filho, essa veia de fazer repente. Eu gosto desse negócio improvisado. Eu dei um pulo por cima da nigereza, quebei tambureto e mesa cadeira de balançar. e quando eu começo a cantar em todo canto se abala. Moco hoje se muda e fala, falta peixe dentro do mar, tudo aqui, eu de lá, você ali, eu aqui. É para você sorrir, diga se tem ou não tem, diga se dá ou não dá, tiriri, barabá, passou do risco perder, eu sou da Assembleia de Deus. Eu gosto dessa coisa. Então, assim, tem lugar que eu vou, o pessoal fala assim, chegou o repentista. Eu adoro quando eu escuto isso, porque eu sei que eu sou, está na veia, mas assim, eu não posso cantar só o repente. eu tenho que mostrar que eu tenho música diferente, eu canto romântico, eu gosto de cantar, agora estou tentando gravar a música sertaneja, que o Jacó está produzindo, que é difícil de tocar com ele, que ele é o cara, mas eu gosto dessa coisa assim, sertanejo, eu gosto de cantar samba, eu fico maravilhoso. Só que Paulo canta adoração, não consigo, eu já pelejei para cantar adoração, não consigo cantar, agora se for forró, chama que eu estou dentro. Na Assembleia de Deus, eu fui o primeiro a gravar a música pentencostal, o primeiro. Depois veio uma galera mais assim, copiando mesmo, até mesmo imitando a gente, eu gravei o meu primeiro disco em 94, mas gravar um disco inteiro de forró, fui eu, gravei um disco inteiro de forró, e detalhe, um disco de forró, quatro músicas virou sucesso, num disco só, Cadê o Vaso, Sapato de Fogo, Fogo no Tentador, e Temente Teimoso. Essa música Temente Teimoso é interessante, eu vi alguém pregando numa igreja, eu peguei a caneta e escrevi, quando um menino pequeninho no couro grosso, baladeira no pescoço, meu instinto era mal, eu sabia que erra, eu não podia, eu me pegava todo dia, a música foi criando, e aí eu escrevi, Temente Teimoso, aí eu deitava teimando, sonhava teimando, quando me acordava, outra vez teimava, e teimava de novo, era uma loucura. Ah, Pastor Cisino Bernardino, para mim, foi um pai maravilhoso, um ser humano fantástico, ele me chamava de meu filho preto, os filhos dele tinham ciúme de mim, que quando eu chegava em Camboriú, eu chegava, eu usava uns ternos escalaboféticos, inoxidáveis, uma coisa de louco, e eu chegava de vermelho, sapato branco, calça branca, gravata vermelha, ele olhava, ele falava assim, meu filho, que palhaçada é essa, tu está parecendo um pai de santo? E eu falava, não, eu vim para aparecer mesmo, então, era um ser humano maravilhoso, poucas pessoas sabem disso, que o Pastor Cisino gostava de pato, se você quisesse ganhar ele, levasse um pato para ele, ele mandava fazer o pato e comia, que babava, um maior missionário de todos os tempos, um ser humano maravilhoso, que já partiu, me ajudou muito, gratidão aos gideões missionários, sou grato, mas ao Pastor Cisino Bernardino, fica aqui a minha medalha, o meu carinho e o meu abraço, e um dia a gente se encontra aí, guerreiro. Francisco Silva, dono da Rede Melodia, um ser humano maravilhoso, estou falando, ele me contratou, e aí, quando eu cheguei na rádio, ele olhou para mim e disse, eu ouvi tua música, cara, tu vai ser sucesso, e foi mesmo, eu fiquei seis meses numa tal de parada numerada, era o número um da Rede Melodia, era Paulo André, quando jogava os telefones, todo mundo, Paulo André, Paulo André, ele falava, cara, a gente vai ter que tirar o telefone do ar, para o povo não ligar mais, e foi aí que aconteceu, o altar está fumegando, depois veio o filho da irmã Maria, depois veio o amor sem limite, e eu continuei, continuei fazendo sucesso na Rede Melodia. Chico Silva, o cara que me levou para a Rede Melodia e para o Brasil inteiro falando em termos de rádio. Cara, eu assinei um contrato, eu não sei se existe ainda essa gravadora, mas eu, vamos resumir aqui, eu tenho 30 anos cantando, 30 anos na estrada, são 22 CDs, 3 DVDs, mas eu fiz, eu fiz parte de uma gravadora chamada Cicião, o que luta foi aquela, meu pai, me deram um carro, o carro era cronado, tive que devolver o carro, enfim, você já sabe onde que o carro foi parar, no pátio, e eu não me lembro de ter recebido direitos autorais em algum momento dessa gravadora, mas eu acho que o dono da gravadora também não tem culpa, porque eu caí como que de paraquedas, fui levado por outro cantor que me indicou, e o cantor também não tinha tanto poder de fogo para eu receber alguma coisa, mas valeu a pena, pelo menos eu gravei essa música Papai Amado, eu gravei nessa gravadora, que sumiu também com tudo, mas enfim, tudo é aprendizado, é errando o que se acerta, e você não pode aqui jogar todo mundo no canto da parede, todo mundo tem defeito, e eu estou aqui tentando passar para vocês aquilo que eu disse no começo, quem é que não erra? Todo mundo erra, vamos para frente, esquece o passado, vamos viver o presente, mas eu me lembro que eu eu morava no fundo de uma igreja, bem no começo, lá atrás, me perdoe aqui não falar nem nome do pastor, nem nome da cidade, de que isso é coisa particular meu, eu morava no fundo de uma igreja, numa casa até boa, e me tiraram do fundo dessa igreja e me levaram para uma beira de um brejo, e lá construíram uma casa de madeira, tudo quebrado, de madeirite, aquele madeirite reaproveitado de construção, e eu me senti um nada ali, não tinha para onde ir, e botaram uma lona em cima, e falaram, olha, aqui que você vai ficar, tipo assim, jogaram você lá, eu acho que eu fui muito injustiçado, porque pelo menos alguém tinha que falar, vamos arrumar uma casa para o cara, vamos pagar dois, três meses de aluguel para ele, até ele se virar, não, me jogaram lá, e até hoje eu vou na minha irmã, e eu faço questão de passar na beira desse brejo, e dizer, aqui eu morei, aqui na beira dessa sujeira aqui, então, eu tenho até uma foto desse lugar, eu não gosto de postar, mas eu tenho, então, eu acho que isso foi uma das barras pesadas que eu enfrentei, sair de um conforto mais ou menos, e ir para um lugar que eu acho que eu não merecia, eu era músico da igreja, eu tocava, eu tinha uma banda, um conjunto que eu tocava, não cobrava nada, fazia tudo por amor, e do nada me mandaram para lá, eu acho que foi, mas acho que é a prova, tudo tem um começo, foi uma escola onde eu passei, mas não desejo para ninguém, você está em um lugar maravilhoso e te tirar, mas é a vida, vamos para frente, o meio gospel é muito falso, muita falsidade, cara, bate das tuas costas, estamos juntos, eu vou divulgar sua música, divulga nada, é cada um por si e Deus por todo, meu irmão, eu estou falando que eu estou no meio, eu sei como é que funciona, falsidade, o cara só quer te ver arrebentado, se você faz uma música e história, é, está em pecado, é, está se vendendo, estão jogando ele na mídia, está gastando dinheiro, tem muita gente falsa, tem gente boa, não vamos aqui generalizar, mas você conta no dedo, a maioria não gosta de você, a maioria não gosta do teu estilo, meu amigo, você pode não gostar de mim, respeita a minha história, cara, porra, que bagunça é essa, aí não gosta de fulano, não gosta de ciclano, porque não gosta de beltrano, fulano é isso, fulano é aquilo, e vive na igreja dizendo, vamos morar no céu, morar no céu da onde? É complicado, porque as pessoas acham que o meio gospo vive de brisa, entendeu? Eu tenho condomínio para pagar, eu tenho parcela de carro para pagar, minha filha estuda em escola, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que manter minha casa, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que botar gasolina no carro, eu tenho que comprar roupa, e acontece no meu gospo o seguinte, se você chega num fusca 74, 65, a lógica do gospo é diferente do secular, está pobre, olha o carro do cara, se você chega num carrão, num jipe, numa caminhonete, numa high lux, o cara está milionário, não sabe que aquele carro é financiado, entendeu? Ah, tem que andar bem vestido, é claro, quem é que não gosta de andar bem vestido? Aí você vai se apresentar num público de 10, 15 mil pessoas, todo rasgado, a primeira coisa que ele fala, coitado, o cara canta muito, mas olha a roupa do cara, o tênis rasgado, arruma um estilista para esse cara aprender a se vestir, então o meio gospo tem muito isso, eles espreme você até sair a última gota de sangue, e aí tem aqueles irmãozinhos desavisados que o gospo não pode cobrar, meu amigo, a bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, o que que eu faço hoje? Eu canto, eu sou cantor, então eu sou digno de receber por aquilo que eu canto, então você, ah, mas não pode cobrar, faça por amor, então você grave um CD, venha para um estudo como esse, gasta 50, 60 mil reais, e vai cantar de graça, porque você está fazendo por amor, ok? Ah, não pode cobrar, então você faz o seguinte, você grava, pega teu carro, enche o tanto de gasolina, compra as passagens aéreas do teu bolso, já que você é rico, poderoso, não vai cobrar nada, e vai cantar de graça, viajar o Brasil inteiro de graça, cantando por amor, porque você recebeu tudo de graça, tá? Então assim, você que não conhece o meio, fala muita besteira, às vezes eu estou no meu Instagram, no meu TikTok, o irmão cobra, eu nem respondo, você pode ver que eu não entro em polêmica nenhuma com ninguém na internet, por quê? Porque para mim não interessa a satisfação para ninguém, quanto que eu cobro ou quanto que eu deixo de cobrar, quem sabe o que eu tenho que fazer no final do mês sou eu com minhas contas, que eu tenho que pagar, então você que está do outro lado, ah, cantor gospel cobra, qual é o cantor gospel que canta hoje, que tem um nome que não cobra? Fala para mim, qual é o cantorzão hoje que vai na tua igreja e não leva multidão? Então, meu amigo, é o salário, quanto você ganha? Não te interessa, eu peço aquilo que eu acho que eu mereço e graças a Deus, a minha agenda tem uma agenda boa pelo Brasil, fora do Brasil, e só vai parar a minha agenda quando eu morrer, você que está do outro lado que não gosta de mim, ora por mim que eu oro por ti e fica tudo certo. É verdade, a minha música, eu acredito nisso, eu acredito no que eu canto, eu percebo quando eu chego nos eventos, eu vejo aquelas pessoas meio que tristes e quando a gente começa a cantar, ministrar o louvor, a gente percebe que até as crianças começam a dançar, começam a pular, é sem você forçar a barra. Eu costumo dizer nos meus eventos que eu não vou lá ensinar ninguém a dançar, só que daqui a pouco o povo está dançando. Claro que é uma dança comportada, um negócio bem tranquilo e a gente percebe no rosto das pessoas, poxa, você tem que vir aqui de novo, foi maravilhoso você cantar as suas músicas, mudou a minha ótica de pensar sobre você, porque uma coisa é você ouvir o Paulo André no CD, outra coisa é você ouvir o Paulo André ao vivo numa igreja, num palco, a gente passa de verdade aquilo que a gente está sentindo para que o público veja que aquilo ali não é fingimento, que é de verdade, que sai da alma. Hoje eu estava gravando aqui e eu fiquei muito feliz quando alguém disse para mim, cara, você tem uma energia positiva, isso é bom, você canta, você muda o negócio, isso é ótimo, porque eu sei que eu estou no caminho certo. A música para mim é o seguinte, eu vivo música 24 horas, eu escuto tudo, não quero aqui deixar isso aqui, eu escuto tudo que faz bem para mim, eu escuto, tanto música gospel como um Luiz Gonzaga da vida, um Dominguinho, os caras eram fenômeno, quem é que nunca copiou Luiz Gonzaga e Dominguinho na vida, quem é que nunca cantou Zé Zé de Camargo, quem é que nunca cantou Zé Rico, isso é fingimento, você gosta, é que a tua igreja, a tua religião não permite, mas lá no fundo você bota o forninho no ouvido e fica curtindo, então seja você mesmo, entendeu, eu particularmente eu escuto tudo, só que é claro, tem coisa que eu filtro, aquilo ali não dá para mim, aquilo não dá, mas isso aqui para mim faz bem, quem é que nunca escutou o rei Roberto Carlos, mentiroso, ei, porque é do diabo, não meu irmão, a música, a música é de Deus, agora tem letra, vamos ser sinceros, que não convém você ouvir, teu filho, tua filha, aí é diferente, agora a melodia, a letra, tem letra que, que é um hino nacional, então a música é para mim, eu respiro música, eu vivo de música, e eu nunca vou aqui falar para você, música tal é do capeta, não, é a letra, a melodia, a Bíblia diz que Satanás era maestro lá no céu, e era bom, o cara era top, quando ele começou a querer ser melhor do que Deus, Deus mandou ele descer, porque acima de Deus, só Deus, então fica a dica, se você não gosta do Paulo André porque ele canta forró, pelo menos dá a mão para o Matório, fala não, o cara é bom, não é o que faz, o futuro da música gospel eu acredito que nunca vai acabar, a música gospel ela é eterna, mas assim, tem muita coisa no meio gospel que está indo de água abaixo, as tradições, aquelas músicas, tanto é que eu estou regravando música antiga, está refazendo, porque tem uma história das letras gospel lá atrás, que você não pode apagar da história de ninguém, Oséias de Paula, Shirley, Cassiane, quem mais, e tantas outras cantoras e cantores que cantam, Vitorino Silva, são clássicos, meu amigo, que não saem da boca do, que eu sou assembleano, que não saem da boca do assembleano, eu estou falando da minha tribo, eu estou falando do meu meio, outras igrejas não tem nada a ver com música de adoração que eu gosto, estou falando da nossa tribo, então a música gospel, ela jamais vai acabar, jamais, porque é muito forte, a raiz do hino, como chama na igreja, não chama nem música, chama o hino, o hino gospel, ele não acaba nunca, porque ele está no coração, na mente, e se você pegar uma criancinha de cinco anos, ela já canta, sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com muita emoção, já canta, entendeu? então não tem como acabar, cara, eu tenho um sonho de gravar um disco descendo de um helicóptero, um DVD, eu tenho um sonho de gravar um DVD descendo de helicóptero em cima do palco, isso aí está no meu sangue, eu tenho vontade disso, quem sabe eu arrumo um empresário forte, e falo assim, vou realizar seu sonho, eu descer do helicóptero em cima do palco com o microfone na mão e já entrar cantando, eu tenho vontade, é um sonho, não sei, deixa eu te dizer uma coisa para você, colega, quando Deus te exaltar, que esse momento vai chegar, não deixa subir para a cabeça, não, continua sendo esse ser humano que você é, aí você faz a diferença, você chega lá sem atropelar ninguém, sem machucar ninguém, e o teu espaço é teu, o que Deus tem para você é para você, ninguém toma a história de ninguém, ninguém rouba o sucesso de ninguém, a vez é sua, é sua, e acabou, então, eu quero agradecer por estar aqui nesse canal, contando um pouco da minha história, contando um pouco da minha trajetória de cantor, Lauriette gravou música minha, Shirley gravou música minha, eu não era cantor conhecido, Noemi Nonato, para quem eu deixo aqui, as minhas gratidão eterna a Noemi Nonato, que foi a pessoa praticamente que gravou o meu primeiro disco de sucesso quando eu cheguei aqui em São Paulo, então, essas pessoas fazem parte da minha história, fazem parte da minha vida, e eu não esqueço de onde Deus me tirou, aonde Ele me colocou e aonde, tenho certeza que Ele vai me colocar muito mais, por quê? Porque eu acredito nos sonhos, eu acredito no Deus que pega você do nada e te coloca no meio das pessoas grandes, não desista, acredite, seus sonhos podem virar realidade. O meu nome é Paulo André, fiquei bastante à vontade com grande felicidade com um homem e uma mulher, você sabe como é, as coisas não é tão boa, Paraíba, João Pessoa, o meu nome é Paulo André, nascido de uma mulher, de um pai maravilhoso, gente tão famoso, que é Jesus de Nazaré, acredite se quiser, se você gosta de mim, eu quero só te pedir para você se inscrever nesse canal que é bacana, gente boa, falando de música, você tem que acreditar, se inscreva nesse canal, pelo menos dá o aval, porque falando de música nunca vai se acabar. E aí Obrigado.